Boa noite, já! Boa noite, já! Boa noite, já! Começa o aviso de frustrações milenares Que diz que a cara lhe decora fraca E a morte é viva Quando rocheia sobre nuvem Casca a velhice dela é achar Que muda de cor o dia Se se atraca, ela vê abaixo Crocodilando na calçada Mas o que eu senti aqui Eu sou o aviso de imaginar De uma chororoseia até cansar A pele de quem veio Temperamentalizadora Cozinha douríveis Doce, volcrata, um erro Ela amarelinha o propôs O postela de alcoólicas palavras Vestidas sujas Na meia Eu sou o aviso As mentiras Ela Abelha raiz Ela Abelha raiz Ela Abelha raiz Ela Ela Abelha raiz E a mente E a mente E a mente Ela Tchau, tchau. Tchau, tchau.